59 anos nas costas mas parece uma criança quando ganha brinquedo novo né bora lá fala pessoal tudo bem olha só que legal as msmart mandou aqui para o canal mais dois dispositivos de casa inteligente para eu testar fazer um review e mostrar pra você trata-se de dois rubs zigbee com antena com antena externa modelo t1 e modelo que eu não vou conseguir decorar é o zm hk 01 de segunda geração a diferença entre eles é basicamente um esteticamente fisicamente e tecnicamente não tem diferença a não ser que esse modelo aqui o zm hk ele trabalha com o apple home o home assistant então vamos fazer o seguinte eu vou te mostrar agora o que vem na caixa e já volto para dar todas as características desses produtos aqui inclusive a a informação que todo mundo quer que a questão da a cobertura o alcance desses dispositivos com antena é muito bonitinho não pontão já que eu falei que é bonitinho deixa eu começar falando sobre as características físicas deles né eles têm menos de 10 por 10 centímetros ok o acabamento dele é um acabamento não chega a ser um branco brilhante nenhum branco fosco ele fica ali no meio termo ok ele tem a marca das msmart gravada em baixo relevo aqui na frente dois leds de serviço que estão embutidos eles praticamente não aparecem eles ficam muito fraquem os mesmo embaixo nós temos a etiqueta de serviço que não fala todas as características do produto algo muito importante é que em modo de stand by ou seja quando ele não está trabalhando ele consome menos de meio vat ele tem esses quatro pezinhos antiderrapantes que funcionam muito bem ok aqui nós temos a porta ethernet dele uma porta lan 10 barra 100 para você conectar o cabinho de rede que vem com ele sim porque porque ele não é wifi ele é cabeado gente isso é muito legal porque senão vai ser infinitamente mais estável ok falando sobre o cabinho de rede esse cabo de rede aqui ele tem 48 centímetros isso é muito legal para você poder conectar o seu o seu boteador e não ficar aquele monte de cabo sobrando nós temos aqui a porta de alimentação dele que é uma porta de alimentação do tipo usb-c ok ele vem também um cabinho de um lado usb-c e do outro lado usb-a ele não vem com um alimentador de energia tá mas você pode usar um carregador antigo de celular de pelo menos um ampere tá e aí é só conectar ali pronto já está alimentado que mais ele tem aqui o botãozinho de reset tá você vai precisar dessa chave aqui que parece muito uma chave daquelas para tirar chip do celular só conectar aqui empurrar e ficar segurando por mais ou menos uns 10 segundos ok e o conector da tem uma antena externa infelizmente não existe literatura dizendo de quantos dbis é essa antena mas eu já vou falar a quando for falar sobre a questão da da cobertura já vai terá para o meu deus já vai dar para ver que é uma anteninha poderosa é só conectar a bichinha aqui e olha só que bonitinho e fica o seu o seu ruggie rub zigbee da zemsmart bom é um rub gente quem conhece um rub zigbee sabe que não tem muitas características não tem muita novidade no mercado tá é sempre aquela mesma coisa para que que serve o rub para conectar dispositivos de casa inteligente entre si e a internet ponto é isso ok então vou falar agora sobre a questão da cobertura de quão forte é o sinal desse dispositivo aqui até então eu estava trabalhando aqui no meu escritório com esse outro modelinho de de rub zigbee da zemsmart ok muito bom tem atendido a a minha demanda tá eu tenho algumas tomadas e interruptores da zemsmart aqui é tem uma lâmpada aqui em cima que é exigbe também lá embaixo na minha oficina a a fechadura da porta exigbe e o interruptor das lâmpadas lá embaixo exigbe então tem a gente tem aqui três metros de desnível né e estava me atendendo muito bem então resolvi fazer três testes para poder saber se essa anteninha aqui fazia a diferença primeiro teste é eu deixei esse esse zígbe com antena interna ligado aqui e utilizei esse interruptor sem fio também da zemsmart para ver até onde ele conseguia se conectar ao rub tá caso você não conheça esse interruptor sem fio é muito legal interruptor de quatro botões que cada botão tem três funções então a gente tem 12 funções diferentes aqui e olha que legal você pode deixar essa base presa na parede e ele encarcar isso aqui é muito legal se conecta coloca na tua parede com fita dupla fácil então usa os parafusinhos aqui ou simplesmente larga solto em cima da bancada e aí você cara muito bacana bom então vamos lá que eu fiz aí eu peguei essa belezinha aqui e eu não vou considerar o desnível de três metros que tem entre esse piso aqui onde é o meu escritório ea parte de baixo da casa tá então vou falar bom levar em consideração somente em linha reta vamos assim dizer com dois obstáculos essa porta de ferro que tem aqui do meu lado que a porta do meu escritório uma porta de vidro que tem lá embaixo eu consegui me conectar a esse rub aqui ali na faixa dos sete metros sete metros e pouquinho depois disso ele perdeu o sinal e não funcionou mais maravilha aí eu configurei esse interruptor nesse rabinho com com antena aqui e foi muito legal eu cheguei aos 13 metros com detalhe com a porta da minha sala fechada uma porta de madeira então vamos dizer assim três obstáculos e eu ainda consegui me conectar ao rub com mais ou menos ali 12 metros de distância bom mas eu tinha que fazer um outro teste tem que fazer um teste em campo aberto né como eu moro numa vila eu tenho uma área grande aqui em frente dá pra poder ligar o dispositivo e sair andando com esse aqui eu consegui na faixa dos 11 metros e esse aqui apesar de dizer que na descrição dele que é de 15 metros eu consegui 17 quase 17 e meio metros óbvio sem área aberta sem nenhum tipo de obstáculo aí eu fui fazer o teste que realmente interessava que é dentro de casa com esse rabizinho aqui na minha sala o que acontece na parte de baixo da casa esse dispositivo funcionou perfeitamente já na parte de cima eu percebi que em alguns pontos dados dos quartos lá em cima ele perdia a conexão o mesmo não aconteceu com esse daqui esse dispositivo aqui ele funcionou perfeitamente ele ele deu conexão pra pra esse interruptor aqui em todos os cantos dos dos meus quartos lá em cima inclusive dentro do banheiro com a porta fechada o que é muito legal uma analogia que eu posso fazer entre esse aqui esse aqui é que o sinal desse aqui parece que preenche mais o ambiente então imagina dois chuveiros tá dois chuveiros iguais esse chuveiro aqui ele tá com metade dos furos tampado e esse aqui não tá com todos os furos livres é quando eu abro a água esse aqui cai menos água esse aqui cai mais água ou seja é ele preenche mais o ambiente vamos vamos assim dizendo então é essa é é a sensação que eu tenho com esse rabi da zemsmart tanto um modelo como o outro tá tanto o zm h o zm hk 01 quanto o t1 tá bom considerações finais ótimo maravilhoso eu vou encher minha casa de pontos eu uso a zigbee agora esse vai ficar no meu escritório o outro outro modelo o o t1 vai ficar lá na minha sala e esse aqui um reservão bom eu espero que você tenha gostado desse review se gostou larga o joinha se não gostou deixa o dislike se quiser me ajudar arrasta a área de comentários aí embaixo da direita pra esquerda pra aparecer o botãozinho de raipar raipa esse vídeo comenta o que achou e é isso galera meus agradecimentos a sky da zemsmart pela oportunidade de testar mais um produto deles é isso aí até o próximo vídeo que vocês acham no vim aqui e aí tá